Vai acontecer, mas eu tenho que ter coragem pra expressar essa fé em palavras e lançar isso no mundo espiritual. Vai acontecer. Olha a dívida, eu digo pra você, tu vai acabar, eu vou te pagar. Olha a doença, eu tô dizendo, tá com os dias contado, porque hoje eu tô profetizando, amanhã eu estou curado. Olha, olha a família, tá no chão, tá no pó, eu tô dizendo.